Agradecer em nome da comunidade e em nome do deputado Cleante e da Paula Gomes por ter trazido o cinema do brasileiro. Se todo político conseguisse pegar uma verba e destinar ela para um projeto social, seja ele qual for, com certeza vão salvar vidas e também famílias. Então isso é maravilhoso. Quando era que a gente pudesse termos mais aqui na nossa comunidade, no nosso bairro, que é um bairro carente, a gente precisa de mais recriações, praças, enfim. E eu só tenho que agradecer. A deputada estadual Paula Gomes e eu gostaria de agradecer ao nosso deputado Cleante que nos proporcionou esse momento de lazer, esse momento tão especial para o povo, para as crianças aqui do bairro Bom Jesus, no município de Salinas.